Boa noite, Sr. Presidente. Seja bem-vindo ao 5 para a meia-noite, Sr. Presidente. Muito obrigada por ter vindo, sim, muito obrigada. O que é que nos traz a Portugal? Veio ao Alive, é isso? Infelizmente eu não consegui bilhetes, mas vim sobretudo para visitar a minha grande amiga aqui no vosso country, que é a Maria Vieira. A Maria Vieira, amiga. Eu e ela vamos discursar amanhã, a Cimeira, sobre alterações climáticas no Porto. Muito bem. Entramos logo a seguir ao Obama, para corrigir os desperados que ele vai dizer, não é? Of course. É verdade, amanhã o ex-presidente Obama vai participar na Climate Change Leadership Porto 2018 Summit, isto é verdade. Ele vai falar sobre o impacto das alterações climáticas na agricultura. Bullshit. Isto das alterações climáticas é uma coisa que ele e o Al Gore inventaram para ir se encher em dinheiro e dar conferências. Como diz a minha boa amiga Perruchita, se o aquecimento fosse global, não chovia granizo no Monte do Estoril em junho. Duh. Quem realmente sabe sobre o clima não são os oradores da tanga que vão a esse summit, é o meu consultor para questões climáticas, que aliás veio comigo, eu levo para todo lado, para saber se vai chover, se vai estar sunny. Mas quem é que é esse consultor, senhor presidente? Tenho aqui, por acaso, no bolso comigo, cá está ele. Ah, é o galo do tempo. É o meu galo, chama-se Antímio, Antímio diz alô às pessoas, ela é de poucas palavras, mas não falha as previsões, quando começa a ficar avermelhado, já sei o que tenho que levar o guarda-chuva, e a Melania tem de levar aquele casaco com o capuz a dizer coisas como, I really don't care, do you, esse galo é que devia ir discursar na cimeira amanhã do clima e não cobrava tantos dólares como cobrou o Obama. Já não via um galo do tempo desde 1922, ainda bem que fala no casaco da primeira-dama, para quem não viu, vocês viram isto? O casaco que a Melania levou que foi de um bom gosto extraordinário, nós temos a imagem, conseguimos ver, a Melania foi muito criticada por ter usado um casaco a dizer, I really don't care, que não se rala na visita que fez aos campos de detenção de crianças filhas de imigrantes ilegais, na fronteira com o México. Terá sido mesmo sem querer? Isto foi uma coincidência? O que é que aconteceu aqui? A Melania costuma usar roupas com messages, tem muitos t-shirts e casacos a dizer, help, save me, ou mesmo, SOS, eu nunca percebi porquê, neste dia ela levou o casaco a dizer que não se rala, que comprou no dia em que me foi visitar precisamente ao hospital, depois de eu ter sido atropelado por um camião, agora eu simplesmente acho que ela se enganou, poor Melania, poor Melania. Essa é que é uma grande verdade, pobre Melania. E do encontro com o Presidente Marcelo, esteve com ele, o que é que achou do nosso Presidente? Eu preferia que o vosso Presidente fosse o Cristiano Ronaldo, eu acho que sim, ou mesmo o próprio, o busto do Cristiano Ronaldo, também era um bom Presidente, e que não deslocasse o braço quando me aperta a mão. Se eu fosse o Neymar, Neymar, não, Neymar, Brasil, tinha-me atirado para o chão a rebolar depois daquele shake-end do vosso martelo, é verdade. Ficou lesionado, não é? Nós por acaso temos imagens exclusivas da reação do Neymar a um aperto de mão do Marcelo Rebelo de Sousa, elas aqui estão. Huge. Podemos ver? As reações do Neymar ao aperto de mão do Marcelo Rebelo, ele ficou lesionadinho. Como eu compreendo, eu fiz a mesma cara. Um beijinho para o Presidente Marcelo. Quanto assim, Presidente João, muito obrigada por ter vindo ao 5 e as melhoras do braço, não é? Muito bem. Thank you. Muito obrigada. 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 Obrigada.